Olá telespectadores da TV Babitonga, estamos começando mais um programa Papo Cinema, eu e o João Felipe, em companhia de Daniel, sou o Modro, e hoje um programa especial totalmente dedicado ao cinema nacional. Vamos falar de Tropa de Elite 1 e 2, e do filme Joinvilense, aliás, curta-metragem, sábado que vem, né Modro? Exatamente, João Felipe. Hoje, então, os dois primeiros blocos é falando de Tropa de Elite, que é um filme que marcou a época no Brasil, e foi aí, sem dúvida nenhuma, um dos principais divisores de águas ainda, dessa nova retomada do cinema nacional, esse novo cinema, né? E, desse primeiro bloco, estamos lá de Tropa de Elite 1, o primeiro filme, né, que levou aí o Capitão Nascimento às telas do cinema, e, posteriormente, levou aí uma boa parte da produção para o cinema internacional. Exatamente. Aliás, né, José Padilha, com esses dois filmes, igual o Modro falou, ficou bem famoso, conhecido mundialmente, foi convidado, como eu já disse, em programas anteriores, a dirigir a nova versão do filme Robocop. Exatamente. E, nesse primeiro filme, no Tropa de Elite 1, o que tem-se como roteiro, a base do roteiro, é a visita do Papa ao Brasil, e o BOP é apresentado aí como uma tropa de elite, uma tropa especial, num, né, numa cidade, no Rio de Janeiro, que é totalmente aí, é, caótica, é, tomada por bandidos, né, que são extremamente armados, ou altamente armados à luz do dia, e que tem seus territórios muito bem delimitados, muito bem definidos. E, além disso, a própria polícia, né, com toda a corrupção, né, a PM, ou a polícia normal, digamos assim, ou tradicional, também corruída pela corrupção. Então, esse Tropa de Elite 1, que a gente tem uma visão bem caótica, o Rio de Janeiro sem muita, aparentemente sem muita solução, e marcado, ou aí, né, delimitado pela bandidagem. Exatamente. O elenco, né, Moura, agora no destaque do elenco, Wagner Moura, que está em ambos os filmes, Irandir Santos, Mihan Cortez, e, aliás, o filme também foi muito elogiado também pela performance. Aliás, Wagner já vinha fazendo uma carreira no cinema nacional na televisão, mas foi com esse filme que, aliás, todo mundo lembra o Wagner como o Capitão Nascimento. Exatamente. Wagner Moura e o Capitão Nascimento trouxeram uma série de bordões, né, tem uma série de bordões aí que ficaram famosos, né, pede pra sair, né, você é moleque, e por aí afora. Então, vamos dar uma olhada no trailer pra ter uma ideia aí, lembrar um pouquinho aí de como que é o Tropa de Elite. Moura e o Capitão Nascimento Angelina São São Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Já avisei que vai dar merda isso. O que eu ouço nas entrevistas da ONG é justamente isso. Primeiro eles atiram, pra depois saber quem é bandido e quem não é. Também é assim. Quem é? Quem é? A porta agora! A porta agora! Quem tá no pacar, rapaz? Qual é? Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo, filha da puta, filha da cara. Quero corta pra delegacia. Leva pra delegacia com a carga. Calma, capitão. Não perda não, porra! Vambora! Deu sorte, hein, vagabundo. Você vai sair, tudo isso vai passar. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Você vai sair do BOP. Não vai? Você fala pro coronel que agora você tem um filho, você é paz. Você vê, eu tenho dois filhos! Você vê, eu tenho dois filhos! Passa! Você não tá entendendo. Eu fui ameaçada. Você é um filho da puta de um mentiroso. É isso que você é. Pega ou pega geral, também vai pegar você. Foda! Onde é que eu vou sair do BOP. Onde é que eu vou sair do BOP? Pega ou pega geral, também vai pegar você. Maravilhoso, Tropa de Elite, sem dúvida nenhuma, é um filmaço, né, João Felipe? Ele é um tom documental, né, esse tom de documentário, ele trabalha, né, quase como se fosse um documentário. Não, eu tô rindo que no trailer tá escrito assim, o verdadeiro inédito Tropa de Elite, a gente aqui, conversando os vagidores com o Moro, a gente lembrou também que o filme na época teve uma grande polêmica em volta da pirataria do filme, né? Exatamente, questão da distribuição, né, João Felipe? Foi um filme que antes mesmo de ir pro cinema, antes mesmo de estrear, já tinha tido alguns milhões de pessoas que tinham assistido por conta da pirataria. Da pirataria, exatamente. Isso a gente depois pode retomar e comentar um pouquinho depois do segundo bloco, mas o Tropa de Elite 2 já foi blindado, né, ou já teve uma blindagem com relação a isso. O Tropa de Elite 1 fez tanto sucesso na época que teve mais de 10 milhões de espectadores, né, e os cálculos aí são até bem, dá pra se dizer, conservadores, né, pelo tanto de pirataria que teve. E na época, eu lembro que também nos Camelôs do Rio de Janeiro existia uma venda absurda de DVDs com o Tropa de Elite 2, 3, 4, a continuação, que não eram o filme. É verdadeiro, né, na verdade, tinha um Tropa de Elite 2, por exemplo, os Camelôs vendiam na época, era uma coletânea de imagens do BOP, né, de imagens verdadeiras aí, de ações do BOP nos morros do Rio de Janeiro, e que foram compiladas e foram colocadas no DVD, com uma qualidade bastante questionável, num tom documental, mas vendeu, né, absurdo, né, foi, assim, uma venda absurda, né, o tanto de DVDs que foram vendidos, e que não era o filme original. E mesmo o filme original, muito antes de ele chegar no cinema, ele já tinha sido distribuído, já tinha sido pirateado. Exatamente, o que de repente chama a atenção no filme também, também, mudou, é a veracidade das cenas das invasões, tanto que a preparação que o Wagner Moura deu na época, em entrevistas, falou que realmente ele teve que treinar com o pessoal do BOP mesmo, passou vários dias passando toda aquela atmosfera de como é invadir o morro, de como é combater a bandidagem, então isso acabou dando veracidade ao filme, né? Exatamente, e essa questão do treinamento também, tem algumas cenas ali do treino da tropa, que são extremamente verossímeas e que são absurdamente reais, né, aquela cena da alimentação, por exemplo, que joga comida no chão, eles vão comer do chão, é, realmente, né, chega no limite ali da realidade. Então é isso, e a gente fica, então, faz um pequeno intervalo, né, com tropa de lit 1, a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco com tropa de lit 2.